Salve, salve, torcida tricolor! Tranquilo com vocês? Aqui é o Leandro e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, hoje é o vídeo do pré-jogo Flamengo e São Paulo no Maracanã, às 4 horas da tarde amanhã, no Domingão de Páscoa. É isso mesmo. E galera, uma novidade dos vídeos, além de eu falar dos palpites, pré-escalação e tudo mais, no final do vídeo, a partir de agora, eu sempre vou trazer gols de antigamente lá envolvendo as duas equipes que vão jogar. Então, no vídeo de hoje, vou trazer um resultado, uns gols de São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo, lá de tempos atrás. Vale a pena, fique até o final do vídeo que vocês vão curtir, pra lembrar aqueles jogadores da época que é muito massa, beleza? Então vamos lá! Galera, antes de mais nada, já fez aquela sua boa ação de Páscoa? Não ainda? Então se inscreva no canal, galera, dá essa força aí pra gente, pra continuar sempre trazendo informação, sempre empolgada e tudo mais, notícias do São Paulo aí pra vocês. Todo dia, quase todo dia, tô trazendo vídeo, uma informação, tem o canal também no TikTok, eu coloco alguns gols, alguns vídeos, no Instagram tô começando agora também, então dá aquela força pra gente aí, beleza, galera? Valeu mesmo! Galera, falando um pouco sobre o Flamengo, talvez a gente tenha algumas boas notícias aí. Matheusinho e o Bruno Henrique, pode ser que não joguem, o Matheusinho é mais certeza, tá? Que ele não vai jogar mesmo, o Bruno Henrique segue fazendo avaliação e tudo mais, mas é, digamos que 95% de chance dele não jogar amanhã, tá? Um problema, né, de contusão e tudo mais, vai ser avaliado ainda, mas as notícias do site da torcida do Flamengo, notícia do Flamengo e tudo mais, diz que ele não joga. Mas, como o jogo é só amanhã, vamos aguardar pra ver. De qualquer forma, se ele não jogar, também é uma boa notícia, né? Afinal, não dá pra menosprezar, porque o cara sabe jogar bola, é veloz e tudo mais, é craque de bola sim, né? Então, se ele não jogar, é bom pro tricolor, né? Então, essas aí são as informações que podem animar a torcida do São Paulo. Além disso, a gente sabe que o Flamengo também, ele não vem numa boa fase. A torcida tá pegando no pé, teve aquelas quase agressões, né? Aquela pressão nos jogadores lá no treinamento deles. Eles vieram, vem, né, de um empate um a um com o Atlético Goianiense na primeira rodada. Então, a fase não tá boa por lá. Lógico, é um time grande, joga no Maracanã, não dá pra menosprezar, né? Mas, qualquer detalhe que a gente puder usar a favor, a gente tem que ficar empolgado. Pro lado do São Paulo, a gente tá com a equipe completa, né? Os caras tão com vontade de ganhar e tudo mais. Vamos jogar com aquela equipe que o Rogério considera titular. Não temos desfalques, isso é muito importante. O Jandrei, que teve um problema estomacal, tá? Antes da partida contra o Everton, pela Sul-Americana. Ele está legalzão, tá? Vai pro jogo. O André Anderson, que não joga, tá? Também sentiu uma indisposição, tal. Mas, de qualquer forma, ele não é titular e precisa, né? Entrar no ritmo de jogo aí com a equipe do São Paulo. Então, ele é desfalque, não vai estrear agora. De qualquer forma, o elenco tá completo e tudo mais, tá pronto pra partida. Por falar nisso, já vamos ver qual que é a provável escalação pro jogo de amanhã. Galera, o São Paulo deve vir a campo com Jandrei, Diego Costa, Léo, Rafinha e Wellington. Pablo Maia, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Alisson. Na frente, Eder e Calhieri. O que vocês acharam da escalação, galera? Já a gente já sabe que essa é a principal escalação do Rogério Senna. Mas deixa aí, vocês mudaria alguma coisa? Colocariam o Arboleda pra jogar? Que é mais experiente? O cara tá jogando bem? Principalmente no jogo contra o Flamengo, lá, experiência e tudo mais. Vocês colocariam ele pra jogar? Mudaria alguma coisa? Deixa aí nos comentários, galera. Participa aí com a gente. Deixa aí que, inclusive, já aproveito pra pedir pra vocês. Qual é o seu palpite? Qual é o palpite pro jogo de amanhã? Eu acho que o São Paulo vence 2x1. Um gol de Calhieri e um gol de Luciano. Luciano entra no segundo tempo e deixa o dele. Ele já marcou, sempre marca contra o Flamengo, hein? Então eu acho que ele vai deixar o dele também. O Calhieri, porque toca no Calhieri que é gol. Então vamos lá. Qual é o seu palpite, galera? Participa aí com a gente. Beleza? Muda alguma coisa? Qual que é a sua opinião da partida? Tá animado? Não tá? Vamos lá. O jogo é amanhã no Maracanã, às 4 horas da tarde. E será transmitido pela Globo, TV aberta e no Premiere. Beleza, galera? Já aproveita, galera. Já vai ficando aqui até o final do vídeo, que já vou soltar pra vocês os gols de São Paulo 3, Flamengo 0. Jogo de 94. Tinha KT que fez gols ali. Pavão no lateral. Pra vocês lembrarem daquele elenco daquela época. Beleza, galera? Já vou deixando aqui boa Páscoa pra vocês, bom domingão, bom restinho de sábado também. Beleza? Ótimo final de semana pra todos vocês. Vou ficando por aqui. Amanhã ou tem vídeo ou tem live, mas fique atento que informação do Tricolor tem pra vocês. Beleza, galera? Valeu, até mais. O São Paulo só precisou de um tempo pra vencer. Juninho bateu a falta e Júnior Baiano completou de cabeça. São Paulo 1, Flamengo 0. KT fez boa jogada pela direita e cruzou. A bola passou por todo mundo, menos por Toninho, que aumentou. São Paulo 2 a 0. E a festa do ponto esquerdo, Tricolor. Ainda no primeiro tempo, depois do cruzamento de Pavão, KT soltou a bomba. São Paulo 3, Flamengo 0.